O que é que pesca ainda aqui? Vamos ver que tem ar, olha O que é que pesca ainda aqui? Vamos ver aqui Olha aí, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Pra pescar O que é que, olha O pescar ainda não tá muito mal, olha Porque, olha, tá com marra, maré Aqui, olha Aqui, olha O que é que tá ali, olha As pedras ali, olha Nós estamos nesse instante Pra pescar ali, olha Não tá boa, não Não pegamos um uísque Tá ele ali, olha Chapando, sozinho Me chamando nem pra pescar, olha Tô aqui sem pegar nada Tchau 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 Tchau